A equipe de CPR estava em patrulhamento pelo Jardim Tiradentes, setor cascata, ali à procura de um veículo roubado. Em um dado momento, as equipes de CPR visualizaram o veículo na atitude suspeita. As equipes, então, iniciaram o procedimento de abordagem. Quando sinalizaram para que esse veículo parasse e submetesse à abordagem, o veículo evadiu em alta velocidade. Teve um acompanhamento pelas equipes de CPR, que perdurou por várias ruas do setor. E esses indivíduos começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as equipes de CPR. As equipes de CPR, na intenção de abordá-lo, continuou o acompanhamento. Em um dado momento, já na estrada vecinal, esses indivíduos perderam o controle do veículo, desembarcaram do veículo e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a equipe policial na tentativa de impedir a abordagem policial e a aplicação da lei. Aí, nesse momento, vocês conseguiram se aproximar, esses dois. O que aconteceu com eles ali? Sim, nesse momento, houve um confronto policial. Um dos indivíduos conseguiu fugir e um outro indivíduo foi alvejado. De imediato, foi assinado socorro, mas, infelizmente, o indivíduo faleceu no local. Eles estavam com drogas, a arma tinha alguma procedência. Isso tudo vai ser investigado. Mas, a princípio, o que a polícia militar conseguiu descobrir? No momento do confronto, nós conseguimos encontrar droga dentro do veículo e o indivíduo atentou contra a vida dos policiais com uma arma, com a pistola calibre 9mm de uso restrito. Quer dizer, armamento pesado aí, né, Fred? Então, a gente vê que quando o cara foge, quando o cara dá essa ousadia aí de querer enfrentar a polícia, é porque tem muita coisa errada, né? E aí, traficante, ficha já suja, serviço completo.